Posso ver tanta tristeza no Teu rosto Dizendo que os teus problemas Não tem solução Vou dar meu ombro amigo Pra desabafar Só Jesus Pode te ajudar Conte pra ele agora Ele vai te dar vitória É só confiar Chore aos pés de Jesus Peça essa luz Pra te iluminar Consiga, não desista Você vê se pare e pense Deus está Na sua frente Receba a vitória Não pare e adora Em nome de Jesus Essa porta vai se abrir Conte pra ele agora Ele vai te dar vitória É só confiar É só confiar Chore aos pés de Jesus Peça essa luz Peça essa luz Essa porta vai se abrir Essa porta vai se abrir Consiga, não desista Você vê se pare e pense Deus está Deus está Na sua frente Receba a vitória Receba a vitória Receba a vitória Não pare e adora Em nome de Jesus Essa porta vai se abrir Essa porta vai se abrir Essa porta vai se abrir Amém